E é isso aí meus amores, de tanto que eu conversei com a Samira nos bastidores, eu quero que ela traga, são muitas coisas, eu quero que ela venha novamente, mas hoje o segundo bloco eu quero falar sobre cristais, como é que é isso? Samira, conte-nos um pouco mais sobre isso. Os cristais estão na minha vida desde 93, eu comecei a me interessar por cristais quando comecei a estudar mais essa parte de esoterismo e que hoje não tem nada a ver com esoterismo do meu ponto de vista. Por quê? Porque assim, a gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, ah o quartzo rosa, o quartzo rosa é bom para o amor, ah o citrino é de prosperidade, eu não sei o que, e aí a gente vai, né? Lógico, tem essa vibração, vamos ver qual que é a vibração do cristal e vamos usar, tanto é que eu sou cheia das pedras, eu não consigo sair sem, e se me derem, é, falar, nossa compra, é bonito, mas é resina, não uso, não compro, não gosto, eu só, eu gosto de cristal. Isso. Minha mãe é super mística, quando eu brigava com o namoro ela falava assim, olha esse cristalzinho rosa, vai te melhorar, melhora aonde gente? Na minha cabeça, né? Como? Melhora. Ah lá. O meu lado esotérico, no caso, ele buscava mais respostas, então eu queria entender o místico, o esotérico, eu queria entender o porquê que falam que o quartzo rosa é para o amor, só porque é rosa, então tinha que ter um porquê, tudo eu questiono, eu tenho, a minha espiritualidade, ela tem muito questionamento, não é uma coisa de falar o que é, eu acredito. Aceita. É, tem que ter um fundamento, tem que ter um princípio atrás disso, né, senão fica uma coisa de falaram, aí falaram, eu vou sair repassando essa informação como falaram, né? Aí eu fui atrás, né, eu estava estudando os cristais, estava já fazendo trabalho com as mandalas e tudo mais, só que assim, eu comecei a ter muita percepção, quando eu estava fazendo a mandala da pessoa, eu conseguia entender um monte de coisa da pessoa, e eu falava, está esquisito isso aqui. Então eu me vinha na intuição muita coisa e ao mesmo tempo pelas características dos cristais. E aí eu falei, eu tenho que ir mais a fundo em tudo isso, em sentido de estudar, comecei a estudar o significado do, não é o significado, o significado já existe, o porquê do rosa ser rosa. Aí eu comecei a pesquisar em livros e buscar uma porção de literaturas para ver o que eu encontrava, e aí existe o porquê. O porquê, o quartzo rosa, ele nada mais é do que um cristal transparente, sabe aquele, o branquinho normal, né, transparentinho. Mas que na hora que ele estava sendo formado, há milhares de anos, aquela química, aquela composição química do manganês, o manganês teve a adição... A confluência ali, né? É, junto. O manganês entrou no quartzo e aí ficou cor de rosa. E por que o amor? Por que teria? É emergente? Como é que é isso? Porque o manganês, ele é um... uma química mais sensibilizante. Então, por exemplo, deixa a pessoa um pouco mais emotiva, né, tanto que o quartzo rosa, se a pessoa for muito sensível, e ela usar demais, ela fica emocionada com qualquer coisa, sai chorando a torto e direito. Então, tem gente que usa quais rosas, fala, nossa, me deu dor de cabeça, nossa, me deu não sei o quê. Então, às vezes a pessoa, ela tem que sentir para procurar o cristal. Então, é bater o olho e falar, acho que esse aqui eu vou usar hoje. Mas não ficar com essa coisa de, ah, eu já estou precisando de uma energia assim, deixou lá no livrinho dar uma olhada. Pode dar certo, como pode não dar. Porque, de repente, você não está nem para aquilo naquele dia e, assim, o componente químico que está dentro do cristal, ele está conversando com o seu campo. Tudo é energia, gente. Tudo é energia, creio-me ou não, não é, Samira? Sim. O que acontece? O jaspe vermelho, por exemplo, que é aquela pedra, parece que é... Granada, sim. A granada, ela é... Eu sou, eu sou, eu sou. É, a granada, ela é mais marrom. O jaspe vermelho, o jaspe vermelho, nós não temos nada aqui. Nada vermelho. É, deixa eu ver um vermelho, não tem. Mas, assim, ele é aquele vermelho sangue mesmo. Sim. Né, a granada bruta, ela já vai mais para o marronzinho. Trazira? Não, não, é trabalho sangue. Ah, é? Força, vitalidade, o jaspe, né? E também é uma pedra protetora, o jaspe vermelho. Então, o que acontece? Quando a pessoa está com anemia, como é que é o mecanismo para você chegar na anemia? Vai começando, algumas coisas na sua vida vão começando a acontecer, então você vai começando a desanimar, você vai ficando chateada porque eu tento isso, eu tento aquilo, não está dando certo. Ou então, ah, estou perdendo gosto com essa situação. E o ânimo é o quê? Alma, né? Então, quando você se sente desanimado, é como se você estivesse sem alma. O que acontece? O fluxo interior, sanguíneo mesmo, ele já não está mais como seria, se você estivesse pleno, íntegro, né? Ah, a gente está adorando tudo isso, vamos ficar mais 15 horas, produção. Então, quando está te faltando o ânimo, né? Você começa também, o seu emocional, que vai, né? Com esse pensamento, estou desanimado, estou chateado, não sei o quê. Porque começa a... Declinar. A declinar e lá dentro, o teu organismo começa a reagir de não absorção mais de ferro. Ou você também não se sente mais atraída para comer ferro. Olha, gente, como é complexo o sistema. E aí, o que acontece? Você coloca uma pedrinha de jaspe no seu campo, no seu biocampo na tua aura. Então, aquele cristalzinho ali, ele teve adição de manganês e ferro para estar vermelho, para ser vermelho. Então, ele é um quartzo que tem ferro e manganês. Então, aqueles componentes ali vão conversar com o que você tem no seu corpo, porque o seu corpo é uma indústria química. O seu organismo está deficitário. Então, ele fala, ó, vamos produzir, vamos fazer uma boa parceria aí. É, ele vai começar a te lembrar para ter mais vitalidade, para voltar a consumir ferro, para o teu organismo absorver mais ferro. Porque o teu corpo é uma indústria química. Tem ferro, tem cálcio, tem bromo, tem lítio, tem potássio, não tem tudo isso? A gente não compra aquelas vitaminas de azinco. Então, tudo isso que tem nessas vitaminas, tem nos cristais. E você deficitário... E são essas, só uma coisinha que é, só vou esquecer. Essas vitaminas é que dão a coloração do cristal. Entendeu? Então, é o ferro com manganês que dá o vermelho do jaspe. O manganês sozinho é que dá o quartzo rosa. Aí tem o alumínio, mais alguma coisinha junto, que vai dar o citrino amarelo. O... acho que é titânio. Se eu não me engano, é titânio com ferro... Não me lembro direito, que dá a cor da ametista, que é lilás. A sodalita, que é azul, tem cálcio com alumínio. Então, aí você vai vendo que tudo isso que tem no teu corpo, tem nos cristais. Por que que dá resultado cristal? E quando nós, assim, leigos, né, incautos, escolhemos uma pedra, pedra, não acrílico, escolhemos assim, no nosso armário ali, e aí? É porque, de repente, a nossa energia tá puxando? Você acha que não? É o que tá deficitário, aí ela puxa? De repente, se você tiver num dia que você se coloca assim, nossa, você olha pra um cristal, ele não é um dia, é todo dia. Você vai olhar pra aquele cristal e parece que vai te chamar aquela energia, entendeu? E quem não tem as pedras na casa? Vamos supor, a criatura não pode, porque uma pedra é mais cara. E ela tem realmente só os acrílicos em cores. Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que conversar com alguém... Como é que é? Como é que faz? Quanto aos cristais. Ó, os cristais, mas hoje em dia tá mais acessível, né? Pelo menos pequenininho, assim, né? Titica, titica. Titiquinha, pingentinho. Pingentinho, você usando um pingentinho. E assim, eu não, eu não, eu costumo não falar de pedra do signo, porque, por exemplo, existe um porquê, tá? Existe um porquê. Por que a pedra do signo? Porque tem determinados cristais, são regidos por determinados planetas, por conta daquela composição, por conta de tudo aquilo lá. É a cara da minha mãe, essa mira, gente. Margarida. Eu adoro ela. E aí, o que acontece? Só que a gente fica colocando, como é que eu falo assim, pra todo mundo. Então, todo libriano vai ser o topázio. Ou, não tô falando o que é, tá? Tô dando um exemplo. Um exemplo. Ah, o quartzo rosa, ou não sei o quê. Então, fica uma coisa generalizada. Por isso que eu desacreditei de signo. Como é que eu sou igual a todas as aquarianas? Ah, mas aí a gente já vai pra outro papo que a gente tá agora, tá entendendo de mapa astral? Curiosidades, né? Estou estudando astrologia curiosamente. Eu não sou estudiosa, sou curiosa. Mas aí que a gente começa a entender que tem a ver. Por quê? Ah, porque, nossa senhora, você vai entendendo as casas do mapa astral, você vai entendendo o teu ascendente, a tua lua, por que que eu sou assim? Porque eu tenho a lua em ares. Eu sou um amor, mas eu estouro. As meninas me perguntam muito. Eu tenho que... Eu falo, eu sou aquariana com ascendente aquário, a lua em libra. Eu sou triplamente aérea. Ah, verdade. Eu vivo no éter. É, não. Então, a gente começa a ver signo, horóscopo, não tem nada a ver com astrologia. A astrologia explica muita coisa. Inclusive, o Instagram me trouxe cada... Nossa, só tesouros. As pessoas que eu conheci pela astrologia que são maravilhosos. A Isa, o Du... Nossa, tem muita gente que a gente virou tudo amigo e pessoas que a gente se fala direto e que me ajudaram muito a conhecer esse outro lado, até esse lado maluco que você também tem, porque esse monte de coisa em aquário, minha filha... Maluco, gente. É diferente, não adianta. Eu tenho uma conjunção no meu mapa que é sol com urano. Então, quando eu fui fazer meu mapa astral, ele falou, não adianta querer ser normal. Não vai, não é. Então, essas coisas de aquário muito forte no mapa, geralmente, dá essas coisas aqui. Isso, tão certinho. Ah, muito? Nossa! Produção. Tudo doida, né? E como que você uniria isso? Pro pessoal que quiser te procurar. Bom. Pra você fazer uma terapia com eles. Primeira coisa... Eu já quero em primeiro lugar. Você me aceita? Bom, eu fiz a sua mandala de cristal, que é o trabalho que eu tô fazendo. É diferente mínimo pra mim. Aí depois eu vou te dar. E se você quiser, eu faço a leitura da tua mandala. Depois a gente marca um horário. Eu tenho tudo. Que as loucas tenham disponível. Que as loucas que correm, né? Mas a gente vai fazer. Daí eu te explico um monte de coisa. Que no trabalho com as mandalas, a gente vê ali o potencial da pessoa e também as dificuldades. Eu costumo brincar que a mandala... Brincar não, né? Mas é sério. Ela vem trabalhar a pedrinha no sapato. Aquela... O carmazinho que a gente traz. As dificuldades. Então, quando eu monto a mandala da pessoa, eu uso um pêndulo. Eu falo diretamente com a alma da pessoa. Aí o pêndulo vai me mostrar num leque que eu tenho de nome de todos os cristais, né? E ele vai me mostrando ali quais são os cristais que eu vou fazer. Às vezes a pessoa tá tão ansiosa pra receber a mandala que eu vou pendular. Aí começa a ir pra tudo que é lado, assim. Daí eu falo, eu não quero a mente, eu quero a alma. Enquanto você não parar com essa cabeça tentando interferir aqui, eu não faço. Eu tenho que dar bronca na pessoa. Graças a gente. Aí vai. E assim, os feedbacks são incríveis. Então, aí eu faço a leitura da mandala da pessoa depois que ela compra a mandala, se ela quiser. Se ela não quiser fazer mandala, mas quiser bater papo sobre terapia, só me chamar também. Que eu atendo online, só pela internet. E... E você faz todos esses tratamentos que você faz? Faço muitas dicas de tudo. Tudo da alma, do Gasparetto, que foi seu professor. Tudo você faz. Gasparetto foi demais. Um tratamento completo. Sim, é. Então, eu vou deixar, gente, presta atenção, não vem perguntar depois. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, o vídeo, na descrição, tudo que a Samira faz, tá? Foi um ano e meio de curso profissionalizante, né? Foi um curso de um fim de semana e eram duas aulas por semana pra me formar em terapeuta. Por isso que eu gosto de explicar direitinho, que às vezes, né... Fora da cidade. Só online. Online. Só atendo online. É, mesmo da cidade. Mesmo da cidade. Então, você pode me atender online? Claro. Ai, mas eu adorei, então. Eu vou querer, eu vou querer ser atendido online, porque a gente é de fixe horário. E eu quero descobrir muitas coisas pelo seu aprendizado com o Gasparetto. Sim. Entendeu? Eu quero acalmar minha alma, gente, de verdade. A calma, a hora que a gente, quando a gente tem muita, começa a ter mais, eu acho que ficar mais maduro, né? A gente vê que tem hora que a gente tem que parar um pouco mesmo. Porque hoje, eu não sei se você, com as pessoas com quem você conversa, mas a gente conversa, parece que síndrome de pânico e crise de ansiedade é gripe. Quase não tem quem não tenha. E é uma coisa muito séria, porque isso tudo é sentimento travado, tipo, não estou tendo contato com o que eu sinto e a cabeça voando, né? Então, posso dar uma dica que eu acho... Você deve dar, o pessoal quer escutar. Uma dica que eu acho muito importante as pessoas fazerem na vida é, todo dia, até mais do que a meditação que a gente falou, é entrar em contato com o que aconteceu no teu dia, sabe? No final do dia, ou, por exemplo, lá, trabalha até as seis da tarde, chego em casa, fez a janta, comeu, vai tomar um banho, que seja embaixo do chuveiro. Como é que eu lidei com aquela situação que aconteceu no trabalho? Como é que eu lidei com a minha conversa com uma pessoa que eu gosto muito? É, ou até alguém afetivamente, a pessoa me falou tal coisa, é muito importante que entre em contato com o que aconteceu, sinta toda aquela emoção, se der vontade de chorar, tem que chorar, porque essas crises todas é falta de choro, sabe? As pessoas estão acostumadas a ser fortes, tocar o barco, porque tem que fazer, porque tem que ir, porque tem, porque tem, e o que acontece? Vai só socando em caixinhas fechadinhas, que uma hora, as caixinhas vão abrir tudo uma vez só, vira isso tudo aí que está acontecendo, né? Então, entra em contato com o que sente, seja verdadeiro, porque também, como hoje está muito em voga essa coisa de autoajuda, de todo mundo falar, todo mundo saber falar disso, as pessoas dão muita dica assim, imagina, está tudo bem, fala assim, está tudo bem, já está, ah, isso aqui não é nada, não, isso aqui é alguma coisa, sim, se você mentir para você, está focando sim, tem que ser verdadeiro, é até, é um dique que vai só sobrar uma hora, sim, uma menina um dia falou assim, não, sabe, eu faço das terapias que eu atendo, eu estou fazendo de conta que não é comigo, eu não estou ligando, eu falei, não, amor, isso aí vai te ferrar daqui a pouco, fazer de conta que não estou ligando, você está ligando, está incomodando, então olha o que está incomodando, está incomodando, tem a ver com você, a gente, a minha professora lá de bioenergética, que no Gaspa, a gente tinha quatro professoras nesse curso de terapeuta, e uma delas falava assim, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. É, a gente amei, vamos guardar, caderninho, incomodou, doeu, leva para casa que é teu, guarda aí, produção. Então, olha, tua responsabilidade diante daquilo que a pessoa fez para você, na mesma hora, você chorou, tomou responsabilidade, acabou, você sente uma paz, aquilo zera, e uma dica deliciosa, esse é o Du que deu essa receitinha, eu faço várias vezes, esse Du que é um amigo meu, é, escaldapé, escaldapé libera aqui, ó. Ó, jura? Juro. Escaldapé? Escaldapé. Joga ali o pezinho, na água quente. Você põe água, faz um chazinho, eu gosto de fazer o chá, faço o chá. Camomila, eu gosto assim. Hortelã. Ai gente, eu estou me sentindo aqui. Hortelã. Vamos esquentar a água, Du. Sálvia e alecrim. Se não tiver as três, usa uma que seja, sabe? Sempre usa umas ervinhas assim, calmantes, pode até pôr a camomila, pode pôr uma erva que você goste, mas que para dormir, lavanda é muito bom. Antes de dormir, põe um pouquinho de sal grosso, põe o chazinho lá no pé. A pá sobe. Nossa. Libera aqui, ó. Jura? Você fica prestando atenção no pé e aquela energia que está entrando na sola do pé e aquilo vai te relaxando o corpo, a hora que você vê, o que eu estava nervosa? Não tinha nada. Acabou. Ai, você já brigou com o meio mundo, você quer ir lá pedir perdão, não é? Olha, um santo remédio, o escaldapé antes de dormir. Deixar a gente muito mais, sei lá, você vai em paz. E aí você aproveita ali e faz uma meditaçãozinha, sabe? Porque se eu não sei fazer ainda, vou aprender. Presta atenção no pé. Vou começar, vou fazer. Te digo, faz o escaldapé e fica prestando atenção no pé, fica sentado ali enfechado, prestando atenção lá na sola do pé. É, naquele, você vai sentir isso aqui no pé, ó. Você sente, não adianta. Formigamento. É, aquela energia movimentando. E você vai sentindo aquela energia subindo, vai te acalmando. Você está só prestando atenção nisso e já meditou. Acabou. Sentimos, sentimos. É uma delícia. Mulher do gênio. Samira, como te agradecer. Eu que agradeço. Sabe o que acontece, gente? Eu queria um dia de programa inteiro. Porque eu sento aqui um Criaturas Assim, como é que a gente faz? A gente conversa há mais de quanto tempo, Samira? Eu sou tão matraca, tem tanta coisa para contar, que a hora que você quiser eu volto. E eu vou perguntar. Então, vocês aí, tá? Perguntem tudo o que vocês quiserem. Eu vou deixar claro o contato da Samira aqui embaixo. Mas, nada óbvio, está que ela volte aqui no programa. Tá bom? E é isso aí, meus anjos. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Samira. Eu que agradeço. Mas eu ficaria aqui 15 horas, juro. Bom, né? Vocês também, gente? Do Vale TV. Informação é tudo.